Nem quero saber se o clima é pra rumo, se eu vou deixar correr De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso, uma noite, então